E aí tropa, salve rapaziada, mais um vídeo pra você aqui no canal Antes de começar o vídeo rapaziada, aqui embaixo tem um botão inscrito Inscreva-se, vou pedir pra você se inscrever no canal, certo? Ativar as notificações e deixar o like rapaziada Vocês não estão deixando o like, certo? E comente rapaziada, sempre comenta aí o que você acha do vídeo E qual desafio vocês querem Rapaziada, mais um desafio cumprido Digamos assim né, mais um desafio cumprido pra vocês aí Pra quem não sabe, primeiro eu gravo a partida E depois eu narro ela, certo? Por conta de meu fone estar ruim E não ficar fazendo ruído como alguns vídeos meus, entendeu? Então eu optei por fazer isso Dá um pouquinho de mais trabalho, sim Mas dá uma qualidade muito melhor no vídeo Que vocês possam assistir o vídeo e ficar mais suave Porém só não tem o som do jogo, certo? Então bora lá, primeiro round né Aqui praticamente o primeiro round já tá ganho já Não matei ninguém ainda, mas Bora dar continuidade aqui no vídeo Que o vídeo tá com bastante conteúdo Na descrição do vídeo aí Vai estar um link do grupo aí Pros BR aí, rapaziada aqui Que é LQR Code, essas paradas assim E quer entrar pra um clã BR também Na descrição do vídeo aí vai estar um link Que vocês entram, fechou tropa? Então bora dar continuidade aqui Que o vídeo de hoje tá insano Olha, assim, vou mentir pra vocês Eu tive um pouco de dificuldade, sim Porque, poxa Ver os caras de arma VIP E você apenas com uma pistola É um pouco embaçador né Não é pra qualquer um não Mas desafio é desafio Vocês pedem e eu vou e cumpro né Só espero que vocês não peçam o desafio de faca né E vai ficar meio estreito o negócio aí né Já passou um carinha ali Esse aqui já tomou headshot já Tem certeza que vai aparecer mais um cara ali Mas é complicado né Porque aí, três contra um Já tomou também Tentei se abaixar aqui Mas não deu Porque dá delay né Porque quem não sabe A gente pros chineses A gente é lento pra eles Entendeu? Por conta do ping E essas coisas A gente é lento pra eles E eles Tipo assim Eles Meio que são rápido pra gente Entre aspas né Porque não é merda nenhuma Porque chinês é ruim de qualquer jeito Ele, até com ping bom A gente somos melhores que ele Até o nosso ping também Já deu uma melhorada também Acabou os bugs Acabou Aquele ping de Mil, quatrocentos, trezentos Não tem mais né Rapaziada Pra quem não sabe Eu gravei essa partida agora Agora Gravei essa partida Agora Esse aqui já tomou Tchau, não esquece Três barroões de pistola E me desafiaram Falei Jota, eu quero que você faça Sete kills De pistola Sete kills de pistola Eu falei Caralho mano Sete kills de pistola Porra Vai ser foda né cara Mas Eu aceitei o desafio E na primeira partida Eu já consegui cumprir Esse desafio Será um dom Será que eu sou bom Ou será que eu tive sorte O que vocês acham aí Eu acho que eu tive Eu acho que eu sou bom né Porque poxa Sete kills Certinho Né Eu acho que eu sou bom Mas Não dá em nada não Bora aqui O único problema aqui De você estar de pistola É que tipo Você não pode Ruxar Sair ruxando Igual um Um louco né Como se não tivesse o amanhã Como se não existisse Ninguém né Então Tem que ter muito Cuidado Muita cautela Com tudo Pra poder Ruxar Tem que saber ruxar Tem que saber o espaço E Com tudo Nunca E pulando reto né Porque tu pulando reto Meu parceiro Esquece Headshot não acerta Eu também tô resfriado Pra caramba Rapaziada Peço pra que vocês Assistam esse vídeo Até o final Tô numa luta aí Rapaziada Querendo monetizar Meu canal aí Entendeu Tô nessa luta aí Então espero que vocês Consigam me ajudar aí Eu conto com a ajuda De vocês Que é sucesso Divulga pra geral aí Entendeu É Compartilha aí Pra vocês estarem Me ajudando Fechou Porque Assim né Todos nós temos Um objetivo na vida né Só que Assim A gente vamos ter Críticas Certo A gente vamos ser julgado A gente vamos ser caluniado Entre muitas coisas Então Se você tem um sonho Você não é criticado Você Não é caluniado Não é chamado de mentiroso Não é criticado Dizendo que não vai dar certo Que é pra você desistir Rapaziada Infelizmente vocês estão Vivendo errado Entendeu Porque eu passo por Muitas Mas muitas coisas E mesmo assim Tô aqui até hoje Não desisti E não vou desistir Certo Porque se eu quero Uma vida melhor Se eu quero dar uma vida melhor Pra minha família Entendeu Eu tenho que ser a coluna Eu tenho que dar a cara a tapa Então Apareceu um carinha aqui Quer ver Ó Se ele Ó Se esse tiro pegasse em mim Parceiro Já era Esquece Eu tive sorte Que o tiro da Bart De vez em quando Ele vai torto Fazer o que Não tem culpa Mas É isso aí Já levei esse aqui também Mas também Cara Me deixou na merda Me deixou com 30 de HP Mas eu já fiz 5 kills No primeiro round Porque a gente tá perdendo De 2 a 1 A família Desculpa Mas eu tô resfriado Pra caramba Então Isso aqui Não tem como evitar Aqui ó Já tomo 4 4 vivos Olha esse bug aqui Foi melhor Nada a ver Eu nem tinha descido A sorte Meu companheiro Tinha matado ele Aí só tem mais um vivo Eu já pedi Rapaziada Se vocês conhecem Algum jogo No estilo FPS No estilo crossfire No estilo CSC Pode comentar aí rapaziada Que eu vou estar baixando Eu vou estar trazendo o vídeo Pra vocês aí Fechou Eu tipo assim Eu gosto muito De jogos de FPS Muito Muito Eu jogo Free Fire Tentei trazer um vídeo De Free Fire aqui Pro 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 canal Mas não deu muito certo Porque meu público Não é pra esse tipo de jogo Entendeu Então não tem como Eu ficar insistindo É capaz até De eu perder um pouco Do público Trazendo esse tipo de vídeo Porque rapaziada Eu não curte Então eu optei Em não trazer mais Entendeu Eu apaguei o vídeo E não vou trazer mais Fechou O negócio é Jogos de FPS E o CSGO Possivelmente Já vai ter uma beta Já Entendeu CSGO Aí Eu acho que vai ter Mais uma beta Aí Que eles publicaram No No Facebook deles Entendeu Eu acho que vai ter Uma beta Marcada Aí Eita Eu não consegui Jogar a beta Do CSGO Não consegui Mas Essa próxima beta Se Deus quiser Eu vou conseguir Porque o jogo Está muito bom Eu gostei Tem muita gente Que não gostou Certo Nada contra Quem não gostou Mas porém Eu fiquei muito satisfeito Jogabilidade bem rápida Eu gosto assim Jogabilidade rápida Do Do jogo Né Mas Esquece Vai Agora você já tem Aqui Eu já tenho um caderninho Que esse aqui Já era Esquece Eu quero saber Da onde esse cara Surgiu Mano Aí 7 kills 7 barra 3 7 barra 3 Né Ranqueadinho Falta pouquinho Para eu conseguir Pegar 2 2500 pontos Né Antes era uma dificuldade Hoje em dia Tranquilo De boa Rápido Rápido Só que É foda Cair com o chinês Sabe como é Chinês Né E vamos lá Rapaz É do último round Né Vamos continuar Aqui é o último round Esse aqui É GG Esse aqui Qualquer erro Vocês sabem como é Que é Qualquer erro É benção Tchau e benção Esse aqui Tem um cara ali em cima Porra tem Deu ruim Ah vou arriscar Ai que é Que é que eu tomei Fim Esquece Nem era Esquece papai Tomei Eita menina É insano Fim Eu vou Dois carinhas Não é por isso que ele vai levar Esses dois caras Fim Pra quem não sabe Aqui tem um bug Se você atira na parede A bala passa E pega no cara Bom rapaz Me pediram Eu não lembro muito bem Quem me pediu Mas eu sei que o desafio Foi cumprido O desafio foi aceito E concluído O desafio está concluído Vou deixar sair até o final Para provar Que é ranqueada Porque muita gente Tem esse macete Não deixa o vídeo até o final Corta o vídeo Para falar que Que era ranqueada Então eu Deixa acompanhar tudo Sai tudo Para mostrar para vocês Que realmente É a ranqueada Certo rapaz Aí ó Esse aí foi desses chinês aí Que eu não sei nem quem é Mas Então Aí ó 19 pontos E é isso aí rapaziada Fechou mais um vídeo para vocês Fui